A Palavra Me Fuxiga A Palavra Me Futuca A Palavra Quero Invadir A Minha Cuca A Consciência Se Expande A Consciência Se Contrai A Consciência Da Cabeça Entra e Sai A Palavra A Consciência A Cabeça A Nossa Existência A Minha Cuca A Consciência Se Expande A Consciência Se Contrai A Consciência Da Cabeça A Consciência Se Contrai 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 A Consciência Se Contrai